É a justiça incentivada e necessitada para que possamos ter paz no nosso país Vereador, vereador, tudo bem? Como é que o senhor vê essa manifestação aí contra o Lula? Bonita, muito linda Garanto que eles vão votar na reeleição do Temer Eles devem eleger o Bolsonaro, o Temer, o Aluísio, o Lula Tira o Lula e põe eles, eu acho que eles querem isso Sendo PT nesse momento, o senhor igual vê esse tipo de manifestação igual do rapaz Parece que petista virou um tipo de xingamento, como é que o senhor avalia isso? Eu tenho a minha consciência tranquila que só lutei nessa vida O que fizeram em Brasília não me interessa, não me interessa o que eu fiz aqui E a militância fez na luta Agora as consequências lá de Brasília, eu não me incomodo não E esse tipo de manifestação incomoda o senhor ou não? Não Cada um faz o que quer Na revolução tinha Deus com a família Deus com a família, virou o que virou Mataram o inocente Vamos ver onde eles vão chegar Qual que é a expectativa do senhor amanhã no julgamento do STF? Eu acho que essa pressão popular, eles vão, não vão dar o habeas com a família Eu acho E ele acaba preso ou não? Aí as consequências, eu acho que ele acaba preso, mas as consequências é imprevisível Convulsão social? Eu acho que vai ter uma convulsão social Obrigado